Deus queridos irmãos, minhas irmãs, uma boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa oração da noite aqui no canal Vida Abundante, é bom ter aqui a sua presença, que Deus te abençoe nesta noite, espero que seu dia tenha sido uma bênção, que ele tenha sido maravilhoso e eu quero nesta oportunidade orar pelos pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários dos nossos vídeos, nós temos aí este compromisso de estar intercedendo, ajudando você em oração diante de Deus, para que aquilo que você tem colocado diante do Senhor e você também tem orado, você possa alcançar, pois Deus é um Deus de respostas, a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo cinquenta e nove versículo primeiro, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos atender e nem o seu ouvido surdo, tapado, para que não possa nos ouvir, Deus está com os seus ouvidos abertos e as suas mãos estendidas e Jesus Cristo corroborando com esta palavra disse, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á e todo aquele que bate, né? Se abre, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Então nesta noite nós encontraremos graça diante do Senhor e nossos pedidos serão respondidos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos, ó Deus, pelo nosso feriado, o dia que o Senhor nos deu para aproveitar também e descansar, te louvamos por isso e pedimos, meu Deus, que a tua mão de poder esteja sobre nós. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, neste momento, apresentar os teus filhos, as tuas filhas no teu altar, os pedidos, ó Deus, que eles têm deixado aqui nos comentários, dos vídeos, aqui no canal Vida Abundante. Pai, manifesta o teu poder e a tua graça, Senhor, sobre a vida deles, que eles possam, meu Deus, nesta oportunidade, a orarem a ti, Senhor, serem ouvidos, ouvidos aí no céu, pois o Senhor está com as portas abertas para nós. Então, em nome de Jesus, eu te peço, contempla, ó Deus, a necessidade desta irmã, Senhor, que chora diante de ti, buscando a tua presença. Contempla, meu Deus, os desejos do coração dela, que ora, ó Deus, pelo seu cônjuge, pela sua família, ora, ó Deus, para que possam viver momentos diferentes daqueles que estão vivendo hoje e, pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, estenda a tua mão para manifestar a tua graça e o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua unção, manifesta o teu poder, respondendo, ó Deus, a cada pedido, a cada oração que agora está sendo colocada diante de ti. Pai, aqui nos nossos comentários, os pedidos são diversos e eu peço agora, Senhor, dê ordem ao teu anjo, ó Deus, para que ele visite esses vídeos, esses comentários, leiam, ó Senhor, cada um deles e os responda, ó Deus, a cada um. Em nome de Jesus, eu te peço, manifesta o teu poder e a tua unção. Manifesta, Senhor, Deus, sendo forte com aquele que está fraco neste momento. Manifesta, meu Deus, o teu poder, sendo a cura para aquele que neste momento está com uma enfermidade. manifesta, meu Deus, sendo a alegria para aquele que está chorando neste momento. Manifesta-se, meu Deus, sendo o consolo para aquele que precisa deste amparo de ti neste momento e está em luto por alguma situação. Deus manifesta como aquele que é o Deus provedor para esta pessoa, meu Senhor, que está precisando, passando por necessidade neste momento, pois o Senhor é o nosso Deus. Nós, ó Deus, somos fracos. Nós, ó muitas dificuldades, mas o Senhor é o nosso Deus e nós cremos que nada, nada vai nos faltar. Então, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, o teu povo neste momento, respondendo o pedido de oração de cada um deles. Manifesta a tua graça. Traz paz, Senhor, para esse coração que está em guerra. Senhor, traz uma resposta para esta pessoa que está com tantas interrogações, ó Deus, e não sabe para onde ir. Senhor, mostra-se como luz para esta pessoa que está na escuridão, necessitando enxergar. Pai, manifesta-se com salvação para esta pessoa, ó meu Deus, que neste momento precisa, meu Senhor, da sua salvação, pois ela se encontra perdida. Seja aquele, ó Senhor, neste momento, que pode fazer o impossível acontecer na vida desta pessoa e que neste momento ela esteja sendo, ó Deus, tratada por ti, curada por ti. Em nome de Jesus, eu te peço, manifesta o teu poder e a tua unção na vida de carona dos teus filhos. Pai, eu os abençoo, eu os abençoo com as tuas bênçãos, eu os abençoo com resposta, eu os abençoo, meu Deus, com mudança de vida, com mudança de realidade, com mudança de situação. Que em nome do Senhor Jesus, Satanás, neste momento, seja repreendido na vida desta pessoa e que ela agora, meu Deus, passe a desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê. Que os valores e as bênçãos do teu reino sejam sobre a vida desta pessoa agora. Em nome de Jesus, eu te peço, manifesta-se sobre ela, ó Deus, dando a ela uma noite abençoada, Senhor, e dando paz de coração, trazendo a ela a resposta que tanto precisa nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã, confia no Senhor, busca a presença do Pai, creia que a resposta virá, pois Deus está te atendendo neste momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. 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 Amém Legenda Adriana Zanotto